Não me sinto muito bem Para lidar com o maior desafio O do Sabe O sanguíneo indicou O que o corpo No mundo, hein? Estados Unidos, nem todo herói usa capa Gatinho salva a galinha do ataque do cachorro Olha o gato Olha o que ele já soltou de pena da galinha Aí o gato cheguei A Maria é violenta também Tem gato lá Olha a galinha ali Ele vai com ela até no fundo e sobe A gente não O time O time O que é e a lista? De operação O que é? Os dons que O que é? 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 Lido de forma Cíclica, né? Constante Durante cerca de 20, 25 minutos E aquela mensagem na tela Lida por um locutor em off Ou seja, só a voz Deu, se não me falha a memória Pelo menos uns 20 pontos no horário 9 pro SBT Isso pra novela das 9 Rolando na Globo O Silvio, aliás, durante a história dele A história dele é marcada por Lances completamente fora do comum Em termos de programação Tudo que você pode imaginar De contrário A boa prática de televisão O Silvio fez, né? Então, esse é só um dos muitos exemplos Eu vou trazer aqui, inclusive Um outro trecho, porque a gente Enquanto imprensa, fazendo jornalismo Aqui no nosso mundão, por exemplo, da CNN É sempre um desafio de você conseguir traduzir Assuntos, muitas vezes Que é custoso pra você conseguir traduzir Ou, às vezes, indigesto Deixar numa conversa um pouco mais Mais popular Mais Objetiva e Sinsesco Quédate com Se puder colocar Deixar numa conversa um pouco mais Mais . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eles já entraram. Eu já conhecia, porque na década de 70, eu tinha 24 anos de idade, eu era prefeito de Pindamonhangaba e o SBT tinha um programa chamado Cidade Contra-Pindamonhangaba. O SBT tinha um programa chamado Cidade Contra Cidade. Acompanhava todo domingo, ia lá no palco com o Silvio Santos. Esse texto... É saudável. Paradinho aí, paradinho aí, na moral, mão pra cima, é isso mesmo. Esse grande encontro também, entrada gratuita, 5 horas da tarde vai começar. Eu espero por você nesse grande encontro das Mulheres que Vencem. E pra você ficar... Pra entender... Em 83... A brincar com o auditório, tudo é Silvio Santos. Então, se você falar em evolução da televisão, cara, ele conseguiu... Colocar a marca dele nos programas do auditório do país. Já voltei, já voltei, porque é a primeira vez que eu faço isso, ok? A televisão é uma caixinha... É que... Aquela caixinha... Ah, eu já estava... E eu dei uma... Da Amadora... O Paz é... Quarta-feira eu coloquei isso, né? Então não é oportunista, porque nós perdemos, tá? A entrevista... Foi o pole position dessa... No final, ela já fez... Máximos... Fora das sombras... O... Mini Prime... Vamos... O Paz é... O Paz é... O Paz é... O Paz é... Psíqu醟an... Pode passar Deixa Meninas, eu sei que é triste Aleijadinho Sanchez Quando tem Tempo com tanta besteira E o estado de saúde cinco meses depois do segundo transplante Estou com o coração de um atleta de 35 anos Estou com o coração de um atleta de 35 anos Agora tenho que cuidar da lanternagem, da funilaria Ele se entregava na brincadeira e na situação ali É exclusiva com o apresentador Fausto Silva A admiração por Silvio Santos O único e verdadeiro rei da TV Chama-se Silvio Santos O impacto de outras perdas recentes Além do Silvio, a do Cassulinha também Você fala, poxa, mas E também compreende Dos gols mais bonitos que vocês já fizeram O coração de um atleta de 35 anos Agora tenho que cuidar da lanternagem, da funilaria Eu lembro que durante um tempo Eu lembro que durante um tempo as pessoas falavam assim Ah, mas por que que o Silvio finge que não entende o que está acontecendo? Por que que ele finge que não sabe quem é? Ou por que que ele finge que não entendeu o inglês? Isso era uma coisa até que as pessoas questionavam Poxa, mas aí ele não está sendo de verdade Pelo contrário, ele está se equiparando e se equivalendo ao seu público Ele... E... Não faz isso E vai prejudicar a própria... E... E... E, é claro E, não é ou É e Ah, é verdade É Eu acho assim que ele gosta que todo mundo se... ...das celebridades que a nossa... ...é a comunicação... ...dos vários alimentos... ...a gente não... ...a gente não... ...va... ...a outra coisa que a... ...ende se seu tal... ...za democracia... ...nece seu tal... ...a democracia... ...mente... ...olha... ...bagging as compras que eu fiz, só... ...não... ...gotcoatura de janeiro... ...boltback de fevereiro... ...notikte fevereiro... ...compra... Disponha É, o meu povo inventou a circuncisão É, o meu povo inventou a circuncisão É, o meu povo inventou a circuncisão